Não é que é importante a gente acompanhar o que os parlamentares estão falando aqui no plenário. A gente vai repercutir então as falas dos deputados e deputadas. A deputada Marina Elou da Rede usou o tempo dela então na tribuna para destacar a importância da reciclagem durante os grandes eventos do Carnaval. Acompanhe. Fevereiro que tem Carnaval, um mês de muita alegria, mas também com uma oportunidade muito grande da gente ampliar a reciclagem de resíduos do nosso Estado. A gente aprovou uma lei nessa Assembleia com todos os colegas deputados que foi sancionada pelo governador, que obriga todos os grandes eventos a terem parcerias com cooperativas de reciclagem, cooperativas de catadoras e catadores de reciclagem. E essa lei, infelizmente, ainda não foi regulamentada. A gente está em constante contato com o governo do Estado para que a gente possa ter o decreto que regulamenta a lei para que ela vire realidade, para que essa lei vire realidade no Estado de São Paulo e a gente possa, de fato, ter a geração de renda para quem mais precisa, tirando material que iria para os nossos aterros e gerando reciclagem possível, um ciclo sustentável, a partir de uma lei que já é realidade. A gente traz para alguns números que a expectativa de geração de resíduos nesse carnaval, resíduos recicláveis, é de 2 mil toneladas. O que seria possível gerar até 20 mil postos de trabalho de catadoras e catadores. É um volume muito grande e muito alto. A oportunidade que a gente tem neste momento de gerar renda para quem mais precisa, tirando resíduos do nosso aterro, aumentando a vida útil dos aterros que nos atendem e reciclando, criando um ciclo completo para esses materiais de forma mais sustentável. Então, a gente deixa aqui o nosso apelo e vamos continuar cobrando, dialogando, articulando com o governo do Estado para que a gente possa ter esse decreto que regulamente a nossa lei e se torne na realidade aqui no nosso Estado. Ao mesmo tempo que a gente parabeniza alguns blocos de rua, alguns movimentos de catadoras e catadores, como o Pimp e o Macarroça, que fizeram parcerias para que as catadoras e os catadores pudessem serem contratados por esses blocos para gerir os seus resíduos. E aí, sim, a gente tem um carnaval mais sustentável, um carnaval que gera renda para quem mais precisa, que a gente tenha uma destinação correta dessa folia toda no nosso Estado. O deputado Vitão do Cachorrão do Republicanos falou sobre as fortes chuvas que atingiram Sorocaba durante o recesso parlamentar e a importância da Polícia Militar nas operações de resgate. Sorocaba passou por uma tragédia no último dia 20 de janeiro com as chuvas fortes. Acho que vários colegas, deputado, viram pela televisão, deputado Jorge do Carmo também. Tem, infelizmente, muitas pessoas perdendo sua casa. E lá tem o GEPASSE, que é um grupo de... um hospital que dá assistência ao câncer infantil. E o GEPASSE é referência no Estado e em todo o Brasil. Cumprimento aqui todos os policiais. E a Polícia Militar faz além do seu trabalho. Telhada, e você fala muito aqui nisso também, o Conte Lopes, os outros amigos aqui. Eles já salvaram vidas de crianças engasgadas, já fizeram um parto na viatura. E nessa última chuva que teve em Sorocaba, pode mostrar de novo, eles salvaram a vida de um casal que ficou ilhado no meio da chuva. Eu quero citar aqui o nome da segunda sargenta, a Cátia, citar o nome do Cabo Henrique, do Cabo Marcos, do Cabo Queiroz, do Cabo Dereck e do Cabo Maciel. Depois que eles salvaram, Telhada, deputado Telhada, a vida desse casal, eles tiveram que lutar para salvar a sua própria vida. Eles tiveram que fazer uma corrente ali. Foi muito difícil. Eles deram a vida pela vida do casal. Então, para mim, aqui com muita honra, quando eu era vereador, os vereadores assinavam depois. E eu sei que vocês, deputados, estão assinando embaixo essa homenagem que eu estou fazendo aqui para a Polícia Militar, em especial de todo o Estado de São Paulo, esses policiais que salvaram a vida lá em Sorocaba. Evitando o cachorrão de sair sobre o Capitão Telhada, né? Pois bem, o deputado Capitão Telhada, do PP, refletiu, então, sobre as mortes de policiais no Estado de São Paulo. Quero começar a minha fala hoje com uma imagem. Por gentileza, Machado, pode colocar na televisão. E, mais uma vez, mais uma semana, a gente tem que começar o nosso discurso falando, novamente, de mais um policial militar tombado em combate. Na sexta-feira à noite, na última sexta-feira, agora, dia 2 de fevereiro, tivemos a fatídica ocorrência que vitimou o soldado Wesley Cosmo, Samuel Wesley Cosmo, do 1º Batalhão de Choque da Rota, mais uma vez na Baixada Santista, na cidade de Santos, em combate, em confronto com criminosos responsáveis pelo narcotráfico, pelo narcoterrorismo. E é muito triste começar esse ano de 2024 com tantas baixas. Nós tivemos a soldada Sabrina, que foi morta durante um roubo, foi identificada como policial militar e executada no chão. Nós tivemos um outro policial militar também, em retorno da Operação Verão para sua casa, também executado na rodovia, ao ser identificado como policial militar e, mais recente agora, na sexta-feira, o soldado Cosmo. Então, pode tirar, Machado? A gente se pergunta, né? O que nós temos que fazer para mudar essa novela, esse filme de terror que a gente tem acompanhado dia após dia, aqui em São Paulo e no Brasil? Até quando nós teremos que velar os nossos irmãos de farda, policiais, civis, militares, técnicos, científicos? Até quando teremos que abraçar pai, mãe, irmão, filhos, filhas, no caso do soldado Cosmo, duas filhas gêmeas de um ano de idade e uma esposa que foi obrigada a ser sedada porque não aguentava o estado de choque que teve que passar a madrugada. O pai dele é o segundo filho policial militar que enterra, o segundo policial militar assassinado. Uma família, um pai e a mãe, que teve que enterrar os dois filhos, os dois policiais. São casos pontuais? São casos normais? Ah, é mais um confronto, mais uma ocorrência? É mais um número? Nós somos número, por acaso? Não somos. Nós somos seres humanos.